Aquele que tem o poder e a autoridade É fazer o mudo falar e o coxo se levantar Aquele que abre o caminho no meio do mar E o seu corpo com os pés enxutos fez atravessar Aquele que mudou o mundo e o curso da história Que veio, sofreu e morreu, mas ressurgiu em glória Nem a morte o pode deter, Jesus Cristo tem poder Aquele que veio pra vencer Aquele que faz da espéria a mãe de filhos Que ajuda o necessitado lidando o abrigo Cicatriza as feridas da alma, do peito e coração Aquele que te faz um campeão Aquele que abre o caminho, faz parede no meio do mar Que passeia no meio do fogo só pra te livrar Mesmo que você não veja o impossível acontecer Se é Deus que peleja, não há quem te possa deter Jeová-se, Jesus Cristo tem poder Ouve que as muralhas caíram no chão Tudo se resolve na adoração Aquele que é digno do teu louvor Santo, Santo, Ó Senhor Estou com o�로 treasure em glória?! Ouve que as muralhas caíram no chão A bandeira Jeová e se nosso Deus está aqui Ele se revela na adoração Perdua as muralhas, joga pelo chão Aquele que derrama o som Renovando o coração Aquele que abre o caminho Faz parede no meio do mar E passeia no meio do fogo Só pra te livrar Mesmo que você não veja O impossível acontecer Se a Deus te peneja Não há quem te possa deter Jeová, Jireh Deus em tudo prover Ouvi que as muralhas caíram no chão Tudo se resolve na adoração Aquele que é digno do teu loucão Santo, santo, é o Senhor Ele é o Deus que sara Jeová Disse de que é minha fé Minha justiça é Ele é a bandeira Jeová e se nosso Deus está aqui Ele se revela na adoração Perdua as muralhas, joga pelo chão Aquele que derrama o som Renovando o coração Aquele que derrama o som Renovando o coração Parabéns, Jossana Por favor, deixe o seu telefone Oh, querida Pra mim é um prazer estar aqui E o telefone de contato é 021, né? Rio de Janeiro, 2485-6275 2485-6275 Deus abençoe e envia um abraço pro Marcio Deus abençoe você também Obrigada Deus abençoe vocês Tchau Tchau, querida Bom, pastor Erlio, eu gostaria Que o senhor pudesse fechar com a queda